Foi no primeiro instante que eu vi, por trás do leque, alguém, com os olhos de paixão divina. Força de um desejo. Oferecimento novo Bom Ar Fragancia Ativa. Bom Ar, perfumes que mudam sua vida. A frente fria já está em São Paulo. Ela veio do sul trazendo muitas nuvens e provocando queda da temperatura. A nebulosidade deve aumentar amanhã e o céu fica parcialmente encoberto. Essa frente fria vai passar rápido pelo estado. E o clima permanece seco, ajudando no desenvolvimento das plantações de trigo. A temperatura nesta quinta-feira cai um pouco mais e não deve passar dos 20 graus em Guareí e São Roque, 21 em Araçoiaba da Serra e 23 graus em Jundiaí. Fique agora com as notícias do SPTV. Melhorar a educação. Esse é o objetivo de um seminário internacional que começa esta noite em Sorocaba. Eli Frank. O seminário reúne em Sorocaba mais de mil educadores da América do Sul, Estados Unidos e Europa. E vai ser aberto pela Secretaria Estadual de Educação. Ladrões roubam o dinheiro do pagamento de funcionários de uma empresa de ônibus. Os advogados do prefeito de São Miguel Arcanjo vão tentar derrubar a liminar que o afastou do cargo temporariamente. Sorocaba na luta contra as queimadas. 251 focos de incêndio em matas e terrenos foram apagados nos últimos dois meses. Veja agora no SPTV. Boa noite. Assaltantes invadem a empresa de ônibus e levam todo o dinheiro que seria usado para o pagamento dos funcionários. A polícia ainda não tem pista dos assaltantes. O assalto foi às duas da tarde nesta empresa. Os ladrões chegaram em uma moto. Aproveitaram que o portão estava aberto para a passagem de um ônibus e entraram. Foram até o caixa, onde ameaçaram os funcionários e estouraram o vidro com dois tiros. Depois fugiram levando todo o dinheiro. O que pode ajudar a polícia a localizar os ladrões é que um deles se feriu durante o assalto. Ele se cortou nos cacos de vidro quando pegou o dinheiro do outro lado do caixa. Aqui no chão ainda há marcas de sangue. O dono da empresa ainda não sabe quantos ladrões levaram, mas a quantia não é pequena. É que hoje é dia de pagamento de vale dos funcionários. O prefeito de São Miguel Arcanjo vai recorrer à justiça para voltar ao cargo. Ele foi afastado ontem por improbidade... A tragédia de mais um Kennedy ainda comove os Estados Unidos. Eles estavam a 11 quilômetros de casa, a poucos minutos do pouso. O local onde caiu o avião pode ser visto da praia, lá onde está aquele navio. Foi ali, ontem, às 11h30 da noite, que o corpo de John Kennedy Jr. foi encontrado. Ainda dentro da cabine do piloto. Primeiro, a marinha americana descobriu a fuselagem do avião. Um sonar instalado no fundo do navio identificou alguma coisa a 30 metros no fundo do mar. Outro sonar, num submarino, trouxe mais detalhes. Ainda assim, foi preciso baixar uma câmera. Aí, já não havia mais dúvidas. O prefixo do avião e o corpo de John Jr. apareciam nas imagens. Mas só depois que amanheceu, o trabalho dos 30 mergulhadores começou. A temperatura da água é de 10 graus. A visibilidade é de pouco mais de 2 metros. E as correntes são fortes. Apesar disso, estes homens conseguiram localizar também, às 4 da tarde de hoje, os corpos de Carolyn Bessett e da irmã dela, Lauren, na mesma área. A notícia emocionou os americanos e mudou a rotina de Nova York. O prédio onde John John e Carolyn moravam virou local de peregrinação. Desde as primeiras horas da manhã, uma imensa fila se formou aqui. São centenas de pessoas, moradores de Nova York, turistas, vizinhos do casal, que vieram deixar flores, mensagens ou apenas fazer uma homenagem. É tão triste, eu estou tão sentida, diz esta jovem, que nem conhecia o casal, mas veio de longe trazer flores. A polícia teve que isolar a área. Em Martha's Vineyard, o senador Ted Kennedy embarcou numa lancha da guarda costeira que o levou até o navio. Os mergulhadores começavam a envolver os corpos no fundo do mar, em boias, para tentar trazê-los para a superfície. E para a casa. Finalmente, o fim da viagem. Os corpos foram retirados do mar pela guarda costeira agora há pouco. A família Kennedy informou que depois dos funerais, o corpo de John Kennedy Jr. vai ser jogado de volta ao mar. Uma missa para ele e a mulher Carolyn vai ser realizada na sexta-feira na igreja frequentada pela mãe de John John, Jaqueline Kennedy. Os delegados que investigam a morte de Paulo César Farias e da namorada dele descobrem o álibi falso do ex-chefe de segurança de PC. Ele é agora um dos principais suspeitos de ter assassinado Suzana Marcolino. Num depoimento à polícia, o cabo Reinaldo Lima disse que estava em casa com a família na noite do crime. Mas segundo os delegados, a mulher do ex-segurança de PC teria contado a amigas que o marido saiu de casa, sem farda, na véspera da morte de PC Farias. O cabo Reinaldo estava de plantão naquele dia, mas o comando da polícia afirma que ele não esteve no quartel. Bombeiros retiram um homem que ficou preso num carro depois de um acidente no Rio de Janeiro. Foi preciso cerrar a lataria para socorrer o rapaz. Ele foi levado para o hospital e passa bem. Em Goiás, os bombeiros usaram motocicletas.